Oi, gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Como é que vocês estão? Estou bem, graças a Deus. A minha mãe falava que por tudo a gente tem que dar graças a Deus, né? Olha, quero dividir aqui com vocês, porque eu sei que vocês também se preocupam comigo, com a minha família, né? Eu sei que vocês também querem saber tudo que está acontecendo comigo, com a minha família, o que acontece no dia a dia. E eu passei uma semana, assim, muito difícil com a minha filha. Semana passada eu passei praticamente a semana toda com ela, de um médico para o outro. A minha filha que tem 21 anos, e os médicos não descobriam que ela tinha algo... Ela, com muita dor, tudo começou assim. Ela começou a ter fezes, evacuar fezes esbranquiçadas, sabe? E quando ela ia fazer xixi, ela não conseguia, às vezes, segurar o xixi. Ela saía correndo e, às vezes, ela fazia xixi na roupa. E essas fezes esbranquiçadas, bem brancas mesmo as fezes dela, e não mudava a cor. E, mãe, vocês sabem, né? Aí a gente já fica assim, a minha cabeça fica muito ruim. Meu corpo dói. Eu fico muito mal mesmo. Se os meus filhos não estão bem, eu adoeço junto com eles. É uma coisa que eu não controlo. E aí ela estava com as fezes bem esbranquiçadas, né? Não segurava a urina, com muita dor abdominal, bem na boca mesmo, do estômago, sabe? Bem em cima, assim, uma dor bem localizada. Ela sentia enjoo, sabe? Sensação de que ia vomitar, de náuseas. Tudo que ela comia, já na hora, não caía bem. Sabe o negócio, assim, bem estranho? E eu observando, falando, filha, toda hora que você for no banheiro fazer cocô, você tira foto, né? Pra gente também poder ir mostrando pros médicos. E aí, gente, eu passava com ela no médico. O médico falava, pedia muitos exames. Eu ia lá, realizava os exames. Mas as duas primeiras médicas que eu passei ela, que eu fui passando, que eu fiquei com muito medo. Porque quando você lê sobre fezes esbranquiçadas, né? Urina solta, dores abdominais, fala sobre câncer, sabe? E tudo que fala sobre câncer me assusta muito. Porque eu perdi meu pai e minha mãe com câncer. Na minha família tem muito histórico de câncer. Minha cabeça já foi ficando a mil, sabe? Eu deitava à noite, chorava pra ela não ver. Esperando esses exames, esses exames. Os primeiros resultados de... Os primeiros resultados, não. Todos os sintomas que ela tinha. E as fezes esbranquiçadas. As médicas achavam que era a vesícula dela. Sem terminar de fazer os exames, uma médica já falou que se fosse ela, que ela recomendaria tirar a vesícula. Não só a pedra. Então, eu tava achando que eram pedras na vesícula. Aí, eu passei ela numa médica, né? Passei ela em outra médica, né? Pra ter outro diagnóstico. A outra médica concordou com a primeira. Também falou que as dores que ela sentia, que todos os sintomas eram de pedra na vesícula. Mas que, geralmente, quem tem pedra na vesícula, depois vem, vai calcificando mais pedras, mais pedras. Então, às vezes, opera uma vez e não tira a vesícula. Depois tem que ficar operando, operando, operando. E até então, quando elas falaram da vesícula, eu fiquei mais tranquila. Mas ainda fiquei com aquilo na minha cabeça. Porque as fezes da minha filha não voltavam à cor normal. E ela sentia essas dores, essas dores. Aí, eu voltei nessa médica com os exames de sangue. Todos os exames de sangue dela, deu tudo alterado. Aí, com uma alteração, que eu não sei falar pra vocês os nomes lá, né? Tudo. E tava apresentando alguma coisa no fígado. E aí, eu retornei na médica com esses exames. Ela falou que o fígado, tudo isso era decorrente mesmo da vesícula. Por isso que o fígado tava assim. E aí, eu fiquei com esse negócio na minha cabeça. E passando mal, gente. Vocês não têm noção de como a minha cabeça fica. E o pior é que, mãe, é assim. Fala aqui nos comentários se vocês são como eu. A gente fica muito mal. A gente perde o chão quando um filho tá doente. E aí, a gente tem que se manter forte. Fazer pra eles. É mostrar pra eles como não. Que o médico só tá fazendo uma investigação. Que não tem nada não, né? Como diz o nosso... Nossa linguagem popular. Fingir, né? Muito feio falar essa palavra. Mas fingir... É que a gente não tá tão preocupada assim. E eu muito preocupada. Eu já não tava conseguindo comer direito. Eu não dormia direito à noite. E pra ajudar no meio disso tudo, meu outro menino. Que é o Vantônio. Arruma uma bactéria na garganta. Uma infecção. Só pode ter sido uma bactéria. Porque a infecção não sedia. Entramos com antibiótico. Ele é muito alérgico. Ele tem alergia nas dobras do braço, sabe? Ele tem dermatite crônica. Os braços dele adobam. Por exemplo, ele vai jogar futebol. Aí, ele soa. Ele tem alergia do próprio suor dele, né? Ele transpira. Aí, ele já tem que tomar um banho muito rápido. Porque senão, aquilo já começa a coçar. E essa coceira vai abrindo ferida. Vai fazendo bolhas como se fosse uma queimadura. Aí, eu já entrei com rifocina. E amoxilina pra garganta. Então, assim. Começou a embolar tudo. E eu comecei a me sentir mal. Tudo na minha cabeça. Tudo na minha cabeça. Eu orando. Ô, Senhor. O que que tá acontecendo? Tem hora, gente. Que as enfermidades na casa da gente. Vem tudo de uma vez, né? E depois da pandemia. E a gente ficou, assim, tão mais sensível, né? Tão mais preocupado, assim, né? Tudo parece que assusta a gente. É um negócio tão esquisito. Que a pessoa espirrou em casa. O Tô, Senhor. A gente acha que tá com Covid de novo, né? Enfim. A minha cabeça tava mil. E aí, retornamos com os exames da médica. Ela falou que, realmente, é o sangue dela que deu várias alterações no sangue. Mas eu achei estranho. Porque as fezes dela estavam esbranquiçadas. E a urina daquele jeito. E a médica não pediu nada. Nenhum exame de fezes. Nenhum exame de urina. Só pediu muitos exames de sangue. Tá bom. Aí, ela falou, olha. Como a gente... Pra gente ter certeza, né? Porque elas estavam achando que era pedra na vesícula. Pra gente ter certeza sobre a vesícula. Você vai fazer esse exame. Eu até esqueci o nome do exame, gente. Coloca ela dentro de uma máquina lá. E vê tudo. Esqueci o nome do exame. Minha cabeça tá tão ruim. Vê todos os órgãos dela lá. Tudo. Um exame muito profundo, né? Ele custa, inclusive, mil e duzentos reais. Ele é muito caro. E... Aí, eu consegui um desconto lá, sabe? Porque foi indicação da médica. Paguei seiscentos e pouco. Mas, mesmo assim, é um valor muito caro, né, gente? Nosso Brasil é desse jeito. E aí, fizemos esse exame. E aí... É... Ficamos ansiosos. Porque... É... Fizemos o exame. Chega lá na recepção. A moça fala, olha. Até três dias pra esse exame ficar pronto. Aí, pronto. Mais três dias de tortura. Porque, gente, eu não sei se você... Não é que eu penso negativo, não. Eu penso muito positivo. Mas, eu sofro pelo quadro, né? É... Pelo histórico que eu tenho familiar, né? Eu vivi praticamente quatro anos da minha vida com os meus pais dentro do hospital. Um saía, o outro entrava. Um tava na sala de cirurgia, o outro tava na UTI, né? Pra vocês terem noção, no velório da minha mãe, meu pai tava operado, tinha tirado o intestino. E meu pai passando mal, porque minha mãe tinha falecido. Eu tinha que ir ainda... Meu pai era hipertenso também. Ele tinha tirado o intestino, tava usando a bolsinha, né? Fez a colostomia. E no velório, no quartinho do velório da minha mãe, eu fazia curativo na barriga do meu pai. Então, assim, eu sofri demais. Eu falo que eu só sobrevivi mesmo por ter muita fé em Deus. Tinha vezes que nos hospitais, assim, os dois estavam mal internados, sabe? Às vezes, um tava internado em Barretos, outro tava internado em São José do Rio Preto. E a minha cabeça ficava louca. Eu saía do hospital com um e entrava... Eu sempre acompanhava, né? Porque lá, assim... Ah, filó, mas você não tem irmãos? Tenho. Mas a minha irmã era de menor. Não podia acompanhar meus pais nos hospitais. Lá é proibido. O meu irmão é homem. Não podia ser acompanhante homem. Então, assim... E minha mãe e meu pai queriam muito que eu ficasse com eles. Porque minha mãe e meu pai tinham muito vergonha. Esse negócio de enfermeiro dar banho, sabe? Trocar a fralda. Minha mãe ficou muito tempo na fralda. Então, ela tinha muita vergonha, né? Minha mãe tinha depressão. Eles tinham um histórico, assim, muito triste. Então, eu acompanhei eles, né? Eu vi tudo isso de perto. Eu vivi isso. Eu convivi muito lá no hospital de Barretos. Lá tem a ala das crianças. Eu vi muita criança sem o olho. Criança com tumor no pescoço, na perna. Criança sem a perna, sem o braço. E isso, gente, traumatiza muita gente, né? A gente só não fica louco mesmo. Porque a gente tem muita fé em Deus. Eu olhava pra minha mãe e pro meu pai. Minha mãe tinha tanta dor que ela tomava morfina. Intercalava aquele medicamento morfina e tramal. De meia e meia hora, né? De meia e meia hora, ela tomava o medicamento. A minha mãe, quando tinha água no pulmão, eles abriam um buraco do lado da minha mãe pra drenar essa água. Ela gritava de dor. Então, eu já vivi, né? Eu não vi ninguém contar. Eu vivi momentos terríveis, né? Com a minha mãe e com o meu pai. Com muita fé em Deus, né? Minha mãe falava que por tudo a gente tinha que agradecer a Deus. Eu ainda agradecia a Deus, sabe? Por tudo aquilo. Por Deus dar a oportunidade deles poderem fazer um tratamento, né? Eles estavam num hospital, que é o Hospital de Barretos, que é referência, né? Então, assim, eu agradecia ainda a Deus porque eles estavam tendo a oportunidade de se tratar, né? Se iam ser curados ou não, só a Deus pertencia, né? Mas, eles estavam tendo a oportunidade que muitos, às vezes, queriam fazer um tratamento e não tinha essa oportunidade. Pra vocês terem noção do que eu passei, uma vez meu pai começou a evacuar bastante, fazendo cocô na casa inteira. Ele não segurava, não segurava, né? Ele ainda não tinha tirado o intestino. Ele ainda não usava a bolsinha. Aí, eu liguei no Hospital de Barretos, eu tava em São José do Rio Preto com ele. Pra vocês terem noção, eu morava mais em São José do Rio Preto, na casa deles, do que em São Paulo Capital, que nessa época eu morava em São Paulo Capital, do que em São Paulo Capital. Então, meus filhos também ficaram muito sem a minha presença, né? Eu tive a Darlane, uma pessoa que me ajudou muito, uma pessoa que trabalhava comigo, morava comigo. E que, assim, o tempo que os meus pais ficaram doentes, ela que cuidou dos meus filhos, né? Me ajudou a criar meus filhos. Então, eu morava em São Paulo Capital, 600 quilômetros de São José do Rio Preto. E eu vivia em São José do Rio Preto, com a minha mãe e com meu pai cuidando deles, em Barretos. Eu ficava entre São José do Rio Preto e Barretos. Então, meus filhos ficavam muitos dias sem me ver. E aí, meu pai começou a evacuar pela casa inteira, fazer cocô pela casa inteira. Liguei no pronto-socorro lá em Barretos, na emergência. Eles falaram, pode trazer ele. Eu cheguei, o médico falou assim pra mim, minha filha, você chegou na hora certa. Porque você ia ver seu pai vomitar fezes. Por fezes pelo nariz, pelo ouvido, pela boca. Vocês imaginam um trem desse? Então, assim, aí ele foi pra emergência, ele foi operado, ficou muitos dias na UTI. Aí, depois, ele colocou a bolsinha, né? Não teve como, teve que colocar a bolsinha. Então, eu já passei muitas coisas, muitas coisas mesmo. Ficava muitos dias com eles na UTI. Enfim, pra vocês terem noção, quando a minha mãe faleceu, meu menino tava muito doentinho, sabe? Ele era muito pequenininho e sentindo muito minha falta. Aí, a Darlane, que cuidava dele, levou ele no médico. O médico revirou ele do avesso. E o médico falou assim, olha, a única coisa que ele quer é a mãe. Onde a mãe tá? Aí, ela explicou, olha, minha patroa tem os pais doentes, né? Tá lá em São José do Rio Preto, cuidando deles tudo. Ele falou, olha, pede pra mãe arrumar um tempinho e vim ver ele. Essa febre dele, essa tristeza dele, esse não comer dele, a falta da mãe. Peguei meu carro, fui pra São Paulo. Dirigi 600 quilômetros. Quando eu cheguei em casa, eu tinha acabado de entrar em casa. Quando eu cheguei em casa, aí me ligaram que a minha mãe tinha falecido. E aí, eu voltei pra trás. Então, assim, tem coisas que acontecem... Não, eu tô confusa. Esse dia que eu tive que voltar pra trás no mesmo dia, foi no falecimento do meu pai. Então, assim, aconteceu tanta coisa, gente, que a minha cabeça fica embaralhada. Então, eu passei por muita coisa. Esse dia que o meu menino ficou doente, foi no meu pai. Agora que eu tô lembrando. Não foi no falecimento da minha mãe. Eu pedi pra minha prima ficar com o meu pai. Cheguei em casa pra ver meu menino, que ele tava doente. Acabei de chegar em casa, eles me ligaram que o meu pai tinha falecido. Peguei meu carro, tomei um banho. Meu marido tava trabalhando, tava viajando. Tomei um banho, dei um beijo no meu filho, fiquei um pouquinho com ele. Fiz uma garrafa de café, molhei bem meu cabelo, deixei, lavei meu cabelo, deixei ele bem molhado. E dirigi mais 600 quilômetros pra ir pro velório do meu pai de volta. Então, eu já passei coisa demais. Que, às vezes, os meus filhos ficam doentes com alguma coisa que pode ser, às vezes, uma coisa simples. E que, pra mim, se torna gigantesca. Mas, por tudo que eu já passei, entende? Só quem teve pai, mãe doente, filhos doentes, pessoas queridas doentes. E cuidaram deles, sabe do que eu tô falando. Então, quando meus filhos ficam ruins, eu fico muito mal. Aí, eu começo a contar uma coisa e eu já vou pra outra, né? Que eu vou lembrando das coisas. Aí, a médica pediu pro exame da Kaline que ia ficar pronto em três dias. Aí, graças a Deus, porque eles dão lá o protocolo e você vai acompanhando pelo site. Graças a Deus, no outro dia, saiu o resultado do exame. O exame dela, graças ao meu bom Deus, não deu pedra na vesícula, não era nada na vesícula. Ela está com uma inflamação na parede dos órgãos, né? Mais especificamente, na parede do estômago. E isso causou essa fezes esbranquiçada. Essa dor na barriga, né? Que é bem na boca do estômago. É tudo isso que ela tá sentindo, essas dores, tontura, vontade de vomitar. Então, essa inflamação no tecido, né? Dos órgãos pode ser causado, pode ter sido causado por uma bactéria alimentar. Por alguma coisa que ela comeu na rua. Enfim, e aí, graças ao meu bom Deus, a minha filha não precisou ir pro centro cirúrgico pra tirar a vesícula, né? Graças a Deus, não era nada mais grave. E agora ela tá tratando, né? Essa inflamação. E graças a Deus, agora é um tratamento mais simples. E ela já tá voltando a ficar bem, né? As fezes dela já começou a voltar à cor normal. Então, sinal de que ela tá correspondendo ao tratamento, bem bacana, graças a Deus. E eu queria dividir isso com vocês. Porque, assim, eu sou uma pessoa muito apegada aos meus filhos, sabe? Não sei se vocês são assim. Fala aqui nos comentários se vocês são assim, igual eu. E eu tenho um trauma, assim, por tudo que eu já vivi com a minha mãe, com o meu pai, com o meu histórico familiar. Antes da minha mãe e meu pai falecerem, eu ajudei minha mãe a cuidar do meu avô, que ficou muito tempo acamado. Então, eu já tive experiências, assim, sabe? Com enfermos acamados. Eu tenho tristeza do dia que a minha mãe faleceu. Porque a minha mãe faleceu o dia das mães, né? Todo mundo comemorando lá com as suas mães. O dia das mães, né? Almoçando, churrasqueando. E eu velando a minha mãe. Então, é um dia pra mim que é muito triste. Que eu não gosto nem de lembrar. É como eu disse pra vocês, no velório da minha mãe, eu estava lá com o meu pai doente, né? Também tendo. Depois de um ano e pouquinho que a minha mãe faleceu, meu pai também já faleceu. E hoje, infelizmente, isso, quando meus filhos ficam doentes, meu marido, alguém da minha família, isso reflete, sabe? Isso vem os gatilhos desses momentos que eu passei, que foram tão difíceis, né? Mas, graças a Deus, tá tudo bem. A gente agradece a Deus por tudo, embora muitas coisas a gente não entenda, né? E é sobre isso. Eu queria dividir isso com vocês, que a semana passada eu fiquei meio ausente. Mas foi por esse motivo. Diz aqui nos comentários, se você já passou, já teve alguma experiência com alguma enfermidade com a sua família, já cuidou de alguém. Se você tem, nesse momento, alguém doente na sua casa, se você tem essa preocupação também com os seus filhos, tá bom? E não esquece de deixar aquele joinha, aquele like, se você gosta de me acompanhar, se inscrever no canal. Eu amo muito vocês, tá? Quando dá, eu venho aqui, né? Eu participo vocês do que tá acontecendo na minha vida. E foi sobre isso. Graças a Deus, minha filha está bem. Meu filho também, né? Já melhorou a garganta. Tá tudo bem. Eu amo muito vocês, viu? Obrigada por todo o carinho. Todo o carinho que vocês dedicam a mim, tá bom? É um cheiro bem especial da filó. Bye! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.